O sítio Recreio IP fica nessa área onde tem várias empresas, várias chacras, bem atrás da CEASA, Centrais de Abastecimento, próximo à BR-153. A região é bem antiga, só que os moradores e as pessoas que trabalham na região precisam enfrentar muita poeira nessa época do ano e lama na época de chuva para trafegar aqui pelo bairro. Aqui na rua Dona Sanduca, que é essa rua onde nós estamos agora, tem aqui um prédio do Instituto Federal. Até ali o asfalto veio, colocaram asfalto ali na porta, mas quando desce aqui, aí já está tudo na terra. No ano passado começaram obras aqui que seriam obras de pavimentação. Chegaram a colocar manilhas enterradas aqui na lateral das ruas, só que nada disso foi para frente. Resultado, olha aqui, os moradores eles têm que enfrentar isso aqui. Muita terra, muita poeira nessa época do ano. Quando está chovendo, a situação fica ainda pior, porque aí é a lama. O ônibus do transporte coletivo não entra aqui no bairro e as crianças que estudam, os pais precisam fazer verdadeiros malabarismos para que as crianças possam chegar até o ônibus escolar. Como é que você faz para sair de casa e levar as crianças até o transporte escolar? Eu tive que abrir o lote dos outros lá, porque se eu passar lá na avenida, perigoso os carros apropelar a gente lá, porque lá ninguém respeita não. Então o transporte escolar não entra aqui? Não entra, porque se entrar ele fica bem aqui, quebra direto. Mesmo em época de calor, onde tem a poeira? Não passa, porque o homem já veio aqui, ele estava passando porque o meu menino quebrou o pé, mas aí nos dias normal ele não passa. Agora, é um problema que só os seus filhos enfrentam ou todos os pais enfrentam esse problema aqui? Tem muitos pais que enfrentam o mesmo problema aqui no setor, não só os meus. E aí é uma dificuldade danada? Dificuldade. Se a van quebrar, todo mundo fica sem ir para a escola. Você mora há quanto tempo aqui? Sete anos. E sempre é esse problema, né? O sonho de ter asfalto. No ano passado até que começou a fazer alguma coisa aqui? Foi, a gente até ficou feliz aqui, porque pensou que eles iam asfaltar aí, aí começou e ficou por isso mesmo. Inclusive a gente está vendo aí uma placa, né? Tem uma placa falando de obras do município aqui nessa região, só que não passou das manilhas aqui? Não, os piquetes lá, está tudo lá, já prontinho para colocar o asfalto e ficou por isso mesmo. Olha aqui, tem aqui os piquetes e os brancos, né? Foram colocados os piquetes. Esse piquete seria o quê? Para asfalto, mas não foi para frente? Não foi para frente. E aqui tem várias chacras que alugam para evento, como é que aluga chacra num poeirão desse? Não, o pessoal nem vem. Nem vem, é prejuízo, né? E aí quando passa um carro aqui é poeira para todo lado? Ixi, poeira esse que cobre todinho. E alguns trechos aqui, passar e caminhar a pé aqui, olha aqui, a gente vai andando e o pó está solto aqui. Isso aqui os moradores enfrentam quando vem daquela direção, da direção da SEASA. Tem várias chacras e casas aqui nessa direção. Aqui, do outro lado, tem várias empresas que funcionam aqui também. E olha aqui, nessa época, olha o poeirão, olha lá, está ventando. Olha o poeirão que vem ali, com vento. A poeira levanta e é poeira para tudo quanto é lado. Agora, quando chove, isso aqui vira um verdadeiro lamaçal. E olha aqui, só de pisar aqui, a gente já percebe como é que é que fica. Olha aí, a terra toda solta e assim, isso aqui é o que os moradores daqui acabam enfrentando. E são muitos moradores aqui que sofrem com esse problema. Olha ali, está ventando e começa a ventar, a poeira levanta. Quem tem empresa ou mora aqui na região sofre bastante com as consequências disso aqui. E como o transporte escolar não entra aqui no bairro, os moradores acabaram tendo que improvisar. Aqui tem uma empresa aqui do lado e eles tiveram que abrir, os moradores tiveram que abrir aqui essa cerca nesse terreno. E aí eles vão lá para outra rua para pegar o transporte escolar. O Luiz Fernando e o irmão dele, o Enzo, eles utilizam, né, para ir para a escola. Luiz, vocês têm que atravessar isso aqui para chegar até o transporte escolar. Isso mesmo. Daqui até lá dá o quê? Quanto tempo caminhando? É, dá uns sete minutinhos. Aí vocês têm que passar aqui, como é que é? Explica para mim, vocês passam aqui. Nós passamos aqui, aí chega lá numa cercazinha, nós passamos por baixo do arame e nós ficamos lá perto de uma empresa lá. Então tem que passar aqui, ó, lá perto daquele poste, lá fica uma avenida, mas aí vocês têm que descer até o local que o transporte escolar passa. É, passa a chuva, passa a sono, nós temos que ir para lá. Porque o transporte escolar o motorista alega que ou é muita poeira ou é muita lama. É, muita poeira ou muita lama, porque senão a van quebra. E estraga o carro. Estraga. O Enzo também, ele passa, né, junto com o irmão dele, para ir até a escola. Quando está chovendo, também passa por aqui? Sim. Como é que é? Conta como é que é passar por aqui. Difícil. Aí tem que passar aqui na terra, na poeira ou então na lama. Agora, quando vocês passam aqui até chegar no local onde a van encosta, demora muito? Como é que é? Demora muito. Olha, agora a gente vê, está vindo um carro preto lá e tem um caminhão também que vai entrar. Olha ali, ó. Quando o caminhão entra, olha o poeirão que levanta aí. Olha que o caminhão está bem devagar. Então é assim, ó. Quando o carro passa, a poeira levanta. Ou seja, um problema que só vai ser resolvido e solucionado quando asfaltar essas vias aqui. Então é assim, ó. Obrigado.